E aí Gabriel, beleza? Beleza, então eu te desafio a fazer algo útil com 4 materiais É EVA, sacola plástica, garrafa pet e uma colher Desafio aceito, claro? Com certeza, desafio aceito Puts, e agora? Como vou fazer esse desafio, hein? É... Canal Kleber Mag, apresenta Desafio dos 4 materiais Bem, vamos lá Garrafas pet normalmente são objetos de conter Eu posso fazer alguma vasilha com elas para colocar qualquer coisa EVA, bom EVA é coisa que a gente usa para fazer coisas fofinhas Como enfeites e tudo mais Eu posso usar isso para enfeitar a garrafa pet Agora, e a colher? Bem, eu posso usar a vasilha de pet para colocar a colher Mas o que eu vou fazer com a sacola plástica? Deixa eu pensar E a sacola plástica? Como eu vou utilizar? Deixa eu pensar Eu posso, de repente, usar a sacola plástica para proteger a colher Assim, a colher estará higienizada Evitando entrar em contato com poeira ou sujeira de outras pessoas colocando a mão na colher Boa ideia! É o que eu vou fazer! E antes de continuar a ver o vídeo Você pode concorrer a um super prêmio fantástico oferecido pela loja Banggood Para concorrer é muito fácil É só acessar o link que está na descrição do vídeo E em seguida fazer uma frase criativa Dizendo que você quer ganhar este prêmio Está aqui nos comentários deste vídeo E se você quer concorrer a mais prêmios Assista este vídeo até o final Que eu vou dizer como A data do sorteio e o prazo de validade da promoção Está na descrição deste vídeo E vamos às ferramentas que serão utilizadas neste projeto Estilete Pistola de cola quente Ferro de soldar de 30 watts Tesoura E uma chapa de cerâmica Pode ser de qualquer modelo como este aí da foto aí Então, os materiais já estão aqui na mesa Então, vamos lá! A primeira coisa que nós vamos fazer é Cortar as garrafas Bom, eu vou escolher aqui uma parte mais plana da garrafa Mais ou menos aqui Um, sei lá, um centímetro e meio A partir do ponto onde ela começa a deixar de ficar arredondada Isso aqui não precisa ser preciso É o tamanho que você vai usar o bom senso lá A única condição é que o corte seja o mais reto possível Correto? Então, vamos lá! Vou fazer um corte inicial Opa! Aqui, o corte inicial eu vou fazer com estilete Ok? A mesma coisa com outra garrafa Que também serve, né? O corte restante eu vou fazer com a tesoura Preocupando em fazer o corte o mais reto possível, ok? O corte tem que iniciar e terminar na mesma posição Bom, aqui a gente pode ver que ficou uma rebarba Bom, aqui a gente pode ver que ficaram algumas rebarbas Eu vou tirar as rebarbas aqui com a tesoura Aí, para deixar o mais reto possível Ok? Agora nós temos aqui uma tampa Essa tampa a gente vai utilizar para... Mais rebarba Opa! O importante é que não fique nenhum rebarba aqui assim Senão isso vai atrapalhar o acabamento Então, temos aqui uma tampa Vou fazer a mesma coisa com a outra garrafa também Aqui a mesma coisa Tirar aqui as rebarbinhas Que porventura vão aparecer Tem gente que vai conseguir fazer isso aqui com o próprio estilete Aí é de cada um, viu? Isso aqui não precisa ser necessário A tesoura aqui, ela auxilia a fazer um corte reto Não necessariamente essencial Se você tiver habilidade para fazer o corte no estilete Também pode Bom, então percebemos que agora nós temos as duas garrafas já pré-cortadas Com duas tampas aqui definidas, ok? Vamos reservar isso aqui agora Ok Isso aqui nós podemos tirar Ok Isso aqui também nós podemos tirar Eixo aqui no canto Bom Agora com o EVA nós vamos fazer uma rebarba Para a gente fechar a tampa A ideia é que Eu vou ter que fazer uma rebarba aqui de fora a fora Isso aqui vai servir de De encaixe para a tampa Eu vou cortar uma tira aqui Deixa eu ver aqui Isso aqui não tem nenhum valor preciso Mas vou cortar uma tira aqui de uns 5 centímetros mais ou menos aqui Não precisa ser preciso É bom que seja um corte reto Ok Então vamos lá Se você não se sentir confortável Em fazer um corte reto é só você cortar e marcar Isso aí é Vai de cada um Muito bem Vamos ver aqui Aqui nós agora temos que cortar o EVA Mais ou menos na altura De tal forma Que ele feche certinho aqui Ou seja Eu tenho que ter o EVA no tamanho Que ele feche aqui Não sei se dá para vocês verem aqui Ele tem que fechar certinho aqui Bom Enrolando isso aqui ao redor da tampa A gente já consegue uma Um tamanho correto aqui Vou simplesmente cortar aqui na medida No caso aqui Não sei se dá para ver aqui Vou cortar exatamente onde Ele coincidiu aqui Ok Reserva A gente reserva isso nessa peça aqui Porque não posso Provavelmente o diâmetro das tampas são diferentes Ok E vou fazer a mesma coisa Para mim ter certeza De que o corte vai sair correto O que eu vou fazer Eu vou aproveitar Para o outro lado do EVA Que já está com a borda certinha Mesmo que eu tenha cortado Alguma coisa torta aqui Ele vai sair certinho Correto A mesma coisa aqui Fecha aqui Ok Vamos reservar esse EVA aqui Vou usar ele para outras coisas ainda E da mesma forma Vou enrolar esse EVA nessa tampa Para a gente fazer O acabamento da tampa Vocês vão entender o porquê disso Mais para frente Da mesma forma Eu vou agora cortar o excesso E vamos reservar isso aqui Vai ter utilidade também Ok Muito bem Reservemos aqui Agora o que nós vamos fazer aqui Eu quero fazer alguma moldura Alguma coisa bonitinha Na final de contas Tem que ser fofinha Eu vou pegar isso aqui E dobrar em partes iguais Aqui Vou dobrar uma vez Vou dobrar uma vez Vou dobrar duas vezes Vou dobrar quatro vezes Vou fazer aqui Nessa parte aqui assim Não sei se vai dar para ver Vou cortar aqui As partes onde Ele sobe e desce E aqui fica a vontade A moldura que você quiser fazer Ou seja Eu vou tentar fazer aqui Uma moldura de triângulo Vamos ver se vai ficar legal Vamos ver se vou ter habilidade Para fazer certinho Normalmente as As donas de casa Provavelmente vão ter mais habilidade Que eu Muito bem Você pode ver que ficou Dessa forma aqui Vocês podem colocar o formato Que vocês quiserem Que isso aqui é mais uma Uma coisa de De beleza mesmo A gente pode ver que ficou Parecendo uma Uma coroa Mas a ideia é essa mesma Ok vamos reservar Do lado de cá Eu vou fazer algo diferente Vou fazer a mesma marcação Vou tentar fazer aqui Um algo diferente Aqui percebam Que eu cortei um pouco Para mais Isso aqui não tem problema Eu vou pegar o excesso E já vou cortar na tesoura mesmo Aqui Para ficar certinho Isso aí Vou fazer da mesma forma Dobrei aqui assim Vou marcar com corte Com a tesoura aqui assim Aqui ó Isso aí Agora eu vou tentar Fazer um outro formato Vou tentar fazer um formato Arredondado Aí antes disso O que eu vou fazer Já vou cortar isso aqui Mais até o meio Aqui assim Que é mais ou menos Ok Pronto também Agora nós temos A moldura Dessa outra tampa aqui Certinha No jeito de ser Arrematado Isso aqui Ficou uma coroa Sem ponto agora Temos a coroa Com ponto E uma coroa Sem ponto Ok Agora nós vamos fazer A folha Uma folhinha aqui Ok Outra folha Ok Agora nós vamos fazer Vou usar agora O EVA Amarelo Nós vamos fazer Dois círculos Vamos lá Na verdade Antes de fazer Isso aqui Melhor Vou usar aqui O EVA Azul Para fazer a flor Depois eu vejo Como que fica A questão do tamanho Certo da flor Vai ficar fofo Vai ficar fofo Melhor aqui A forma de Boa Uma dica para você Cortar quadrado Dobre a ponta Aqui assim E com certeza Sai quadrado O pessoal que passa Para pagar Sabe como é Isso Muito bem Opa Minha folhinha caindo Deixa aqui Reserva Aqui Opa Datilista De vez Ok Vamos de novo Aproveitar aqui Muito bem Reserve Temos aqui Dois quadrados O que nós vamos fazer Agora com esse quadrado Nós vamos dobrar Deixa eu ver aqui Como é que a gente faz Aqui Pode ser assim mesmo Dobrar assim Eu quero fazer Eu quero fazer Um formato arredondado Tinha uma pétala aqui Então Isso aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se vai dar certo Vamos ver É Deu certo Ficou legal Quer dizer Mais ou menos Ficou Realmente Ficou legal Vou deixar assim mesmo Esse aqui Vai ser o resultado Vou tentar fazer Diferente agora Com Essa daqui Deixa eu ver Como é que eu quero Aqui Vou querer Podia ter feito Arredondado Deixa eu ver Deixa eu tentar fazer De outra forma Aqui Assim fica melhor Vamos lá Aqui Dobrado Só lembrando aqui Dobrado aqui Aqui Agora eu vou fazer Isso aqui Muito bem Vamos ver aqui É Acho que ficou melhor Isso aí Legal Muito bem Agora Vamos pegar aqui O EVA Amarelo Aqui Eu já vou fazer Vou fazer Até um pouco No olho Mesmo Porque Deixa eu ver Aqui Eu tenho que fazer De tal forma Que fique Bem um negócio Bem miolinho Laranjado Aqui na flor Né Vamos ver Se o meu Olhômetro Vai ser bom Listo Isso aí Agora aqui Agora aqui Muito bem Isso aí Nós temos agora O miolinho da flor Outro miolinho da flor E temos as pétalas E vai ficar Uma coisa Temos uma pétala Para cada flor Aqui agora Vai ficar uma coisa Muito fofa Que legal E Agora Bom Eu nunca vi Caule azul Mas como está faltando Agora só um caule Vou fazer o caule Com EVA azul mesmo Paciência Ok Vamos lá Muito bem Ok Já está pronto O material Eu vou agora Ligar aquela Maquininha de cola quente Ou seja A piscininha de cola quente Para Fazer a colagem Disse tudo aqui Ok É importante ver Que eu estou deixando Uma aba aqui Essa aba aqui Vai ser importante No final Vocês vão entender O porquê Aqui não adianta Sair fazendo com pressa Aqui é melhor Fazer devagarzinho Afinal de contas Aqui a pressa É inimiga Da perfeição Aqui tem que fechar A gente tem que fazer Com que fique fechando Direitinho Aqui Muito bem Tira a rebarbinha O que vai acontecer Aqui agora A tampa vai fechar Certinho Aqui Fechou Ae Muito bem Ou seja Agora Isso aqui Funciona como se fosse A tampa Desse recipiente Aqui Isso aí A tampa Do recipiente Vamos fazer agora Com o outro Aqui Da mesma forma Da mesma forma Aqui Vamos colar Para ficar Direitinho Aqui assim Isso aí Nós temos agora A tampa Da outra garrafa Certinho Ok Fica quieta Entra É isso aí Temos aqui agora Um acabamento legal Para as duas garrafas Bom É isso aí A gente pode ver Que agora Nós temos um acabamento Para as duas garrafas Aqui assim Elas agora Estão com a tampa Do jeito que a gente queria Certo Ok Então vamos reservar Aqui a tampa Do lado de cá E vamos colocar As coisinhas Fofas aqui do lado No caso As flores Isso aí Tem que ficar mais ou menos No meio Aqui assim É isso Isso aí Muito bonitinho Isso aí Muito bonitinho É isso aí Tchau. Ei. Ei. Isso aí. Cadê aqui? Isso. Legal. Legal. Ok. As garrafas já estão estilizadas. E agora o toque final. Muito bem. Mas onde entra a sacola e as colheres aqui nessa história? Bom, basicamente o que a gente vai fazer é usar essa sacola aqui para embalar as colheres. Que a gente vai guardar de tal forma que fique higiênica. Bom, então agora nós vamos embalar as colheres aqui nessa sacola plástica aqui. Ok? E vamos lá. Uma das coisas que a gente vai ter que fazer é abrir a sacola. A gente vai cortar aqui as alças da sacola. Isso. Muito bem. Vamos lá também aqui na parte de baixo. E vamos cortar aqui a lateral da sacola. Isso. Muito bem. Temos aqui uma sacola aberta. Ou seja, o que nós temos aqui na verdade? Um plástico. Ó. Dá para encapar caderno, hein? Então nós temos aqui um plástico. E agora o que nós vamos fazer? Vamos reservar isso aqui. E vamos deixar reservado aqui. Nós vamos usar aqui agora. Agora vamos a gente preparar aqui a cerâmica. Então agora nós temos aqui o nosso plástico já cortado. Essa nossa sacola plástica cortada. As colheres aqui no canto. A nossa cerâmica aqui na mesa. E eu vou ligar o nosso ferro de solda aqui. Para vocês verem o que nós vamos fazer aqui. Ok? E eu vou fazer questão de mostrar o detalhe aqui do processo de soldagem da sacolinha. Bem, agora eu vou mostrar como embalar. Vocês estão vendo aqui. Eu já estou dobrando o plástico, né? De tal forma que ele fique um sobre o outro. Ahn. Beleza. Alinhando aqui o plástico muito bem alinhado, né? E vou pegar o ferro de solda e vou colar isso. De novo, não pode sair. Eu vou colar agora uma aba na outra com o ferro de solda. Desse jeito aí que você está vendo aí. Quando a gente faz isso. Um dos lados do plástico cola no lado de baixo. E aí eu faço uma espécie de um pacotinho com a sacola plástica. Perfeito? Veja. Agora o que a gente vai fazer? Vou fechar uma das abas deles. De um dos lados do pacotinho, né? Isso. Veja que o plástico aqui é um pouco quente. Mas minha mão é um pouco dura. Não tem problema. Não queima. Meninos, cuidado, viu? E agora é só colocar a colher dentro desse pacotinho. Pronto. E agora eu vou ensinar mais um macete. Veja. Vou pegar a tesoura aqui. Vou colocá-la contra o pacotinho e vou usar o ferro de solda para derreter. Veja que eu não vou deixar meu dedo encostar no ferro de solda. Veja. Isso. Isso. Passa devagar até ele derreter e fechar o pacotinho, né? Isso. Agora eu já tenho o pacotinho fechado. Vou pegar mais uma colher. Vou colocar aqui dentro. Isso. E vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou fechar de novo novamente, né? Colocando a tesoura contra o pacotinho. Pode ser uma chá de fenda, pode ser qualquer coisa desse tipo. E aí vamos fechar novamente. Veja que o pacotinho se fecha aí. Isso. Vou cortar o excesso de pacote, né? Normal. Embaixo também. Aqui vou fazer a questão de cortar bem no meio onde foi soldado, né? E já tem duas colheres embaladas. Vou fazer novamente aqui o processo. Pera aí. Deixa eu não cadar essa aqui. De novo. Isso. Aqui eu tenho que deixar um tamanho mais ou menos constante, né? E vamos lá novamente com o ferro de solda. Opa. Só alinhando. Isso. E novamente usando a ponta do ferro de solda pra alinhar o... Pra soldar, na verdade, o plástico com o outro. Lembrando que é o seguinte. Existem técnicas para a limpeza da ponta do ferro de solda quando a gente derrete plástico com ela, viu? Tem gente... Eu sei que tem uma galera aí que faz esse tipo de coisa. Mais pra frente eu vou postar um vídeo ensinando como fazer. Ok? Inclusive, é desejável que quando você estiver fazendo esse tipo de coisa, que você use algum tipo de... Alguma espécie de ventilador pra sugar a fumacinha que sai. E aqui vocês podem ver que alguns locais às vezes ficam abertos. Você pode usar a própria ferro de solda pra ir fechando esses locais. Ok? Fecho novamente a parte de cima. Isso. Muito bem. Ok. Inclusive, eu uso isso muito pra guardar componente eletrônico. Às vezes eu tenho um componente que tá aqui já... Que é um componente que tá em bom estado, mas eu quero guardar ele e eu coloco ele em pacotinho desse jeito aí assim. É muito útil. Ok. Mais uma vez. E... Vou colocar mais uma colher aí dentro, né? Isso. Da mesma forma, vou usar tesoura pra fechar o pacotinho. Fechou aí. Isso. Reforçando aqui, né? Corto o excesso. E... Isso. Nesse caso aqui, parece que abriu ali, ó. Vou ter que reforçar a parte de baixo que ela acabou abrindo um pouquinho aqui, ó. Mas não tem problema, não. A gente reforça aqui, deixa retinho, bonitinho. E... Ok. Mais duas colheres embaladas. Perfeito? Bom, enfim, vocês podem ver que já tá tudo embalado aqui, já. Eu embalei a quantidade razoável de colheres aqui, não vou embalar todas aqui. E... A ideia é essa. Essas aqui foram os meus porta-colheres muito fofos, muito bonitinhos aqui. Pra falar a verdade, ficou até legal. Tô doando aqui assim, mas enfim... É... Ficou legal, ficou... Acho que ficou criativo, né? Pros materiais que eu tive aqui. Uma das coisas que realmente eu gostei foi de ter mostrado como embalar pacotinhos aqui. Eu aproveitei pra embalar as colheres com os pacotinhos aqui. Mas você pode fazer isso com qualquer coisa. Como eu falei adiante aqui. Componente eletrônico ou qualquer coisa que você use aqui. Então é isso aqui. Se você gostou, dê o seu joinha aí. Se inscreva no canal. E... Ah! Um recado importante. Como eu disse no início do vídeo. O meu canal está participando do desafio dos quatro materiais. E existe a promoção do sorteio de um brinde. Este brinde, cada canal irá sugerir um brinde. Em caso vocês viram lá que é um quadricóptero. Como você deve proceder? Aqui no meu canal, você vai descrever que quer ganhar aquele quadricóptero. Caso seja o que você queira ganhar lá. E se você não quiser ganhar ele ou quiser ganhar outro produto. Você vai ter que ir lá no outro vídeo. E falar que lá que você quer ganhar aquele produto. Lembrando que será apenas um item sorteado. É... A princípio, ou seja, para todos os canais. E se você, por exemplo, escolher um quadricóptero. Você vai ganhar. E se você for sorteado. Você vai ganhar ele. E ninguém mais ganha nenhum outro produto. Ok? Ou seja, cada canal é responsável por um brinde. Agora, a data do sorteio vai estar aqui na descrição. Não vou deixar linkado aqui. Porque isso vai mudar com o tempo. Ou seja, pode ser que você esteja vendo este vídeo quando a promoção já acabou. E aí já não faz sentido a gente deixar disponível aqui o link. Então provavelmente a gente vai alterar. No mais, é isso aí. Um abraço para vocês e até mais! E agora vamos ligar para o Nicolas. Alô? Alô Nicolas, tudo bem? Ei Cleber, beleza? Aqui, tenho um desafio para você. Desafio? Opa, pode mandar. Ó, você vai ter que fazer algo útil com os seguintes materiais. Cano de PVC, caixa de pasta de dente, lata de alumínio e papel sulfite. E aí, desafio aceito? Com certeza Cleber, desafio aceito. Ok, combinado. Quero ver o que você vai fazer com esses materiais. Beleza? Beleza. É isso aí, o Nicolas já está convidado. Agora acompanhe no canal dele o desafio dos quatro materiais. OK, vamos lá, vamos lá! . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto